Fala galera, antes de começar o vídeo quero falar pra vocês aqui sobre o marketing digital O marketing digital vem crescendo cada vez mais por aí E é muito massa, é divertido, um trabalho que você precisa de um computador e uma conexão de internet boa só aí Se você quer saber sobre mais isso, vou deixar aqui o link, o primeiro link na descrição Vai ser o bem primeiro link na descrição mesmo Eu fiz, gostei pra caralho, tô fazendo e cara, eu recomendo vocês fazerem Então bora pro vídeo, o vídeo também tá muito massa, o vídeo tá muito da hora Espero que vocês gostem e valeu Fala galera, primeira classe Meu avô é quatro, três, nem quatro é três Claro, dá pra ver até o motorista ali Primeira vez que a gente vai viajar na primeira classe Geralmente vai ficar lá no fundão Bom dia galera, a gente já começa aqui o dia em Las Vegas aqui nos Estados Unidos Tamo aqui em Las Vegas, eu cheguei, foi ontem de noite, de madrugada Eu cheguei, foi acho que meia noite, foi amanhã E eu tava cortando, eu tô ainda cortando peso Então tipo, não tava tão animado Mas eu cheguei aqui, já amanheceu aqui Já tô num quarto mais massa Vou mostrar pra vocês Ô véi, primeiro quarto que eu fico, véi Que a luz da cama acende Olha aqui que massa Véi, muito louco E também, a primeira vez que eu venho de avião na primeira classe Véi, então tipo assim, a viagem já tá sendo já Muito louca, véi Mano, véi, o quarto é muito massa, véi Eu, na moral mesmo Tipo assim, muito louco mesmo Tem uma parte pro banheiro Que é só o banheiro Aí você fecha a porta Aí tem o que? A parte pra escovar a dente Lavar a mão aqui e tal E aquele knife Muito massa E tem a outra parte Que é pra tomar banho E aquele knife também Muito louco, mano Então véi, hoje aqui Pô, eu fico cortando o trio Tipo assim, hoje eu tenho que perder pelo menos uns Três quilos ainda Mas Vê se quiser vai dar certinho Tomei, hoje eu tenho que perder o mais E eu quero que você, 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 eu quero 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Chase Yo What are you about to do, boy? Ride A New York, New York Tell Thailand, who's the boss? Me He's a chicken, right? Yeah Say, Thailand, I'm coming for you Tyler, I'm coming Let's go Let's go Yeah Let's go 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 cut what's my what's my what's my Caralho! 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 Oh meu Deus! Caralho! Dona WORDSVOL! Caralho! 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 Fala galera, quer ver, era umas meia-noite, meia-noite cheguei aqui no hotel, tá ligado? Da noite eu falei assim, vou pro quarto, cansado pra cá, eu tava muito cansado velho, eu tava muito, mas muito cansado, cheguei aqui, eu vi essa cama aqui, fiz só assim ó, eu caí na cama assim, falei assim não, fecha o olho, eu tava com até de tênis, até de tênis eu tava, quando eu fui acordado, eu olho pra cima assim, sabe quando você acorda 4 horas da manhã, tipo assim, de noitaça, tá ligado? Você acorda bem, tipo assim, putz velho, será que, o que eu tô fazendo velho? Aí tipo assim, tem um vídeo aqui, um vídeo em cima assim da cama, tá ligado? Dá pra você ver se ele chegou o que, chegou o meu cara, cara, olha aqui, olha o cara que, aaaah, velho, você serve meu canal no YouTube já velho? Então é velho, você vai seguir agora, ganhei mais um script que o cara chegou aqui, aí eu fui na montanha Ruta, dei uns passos aí em Vegas ali, aí agora velho, vou só tipo assim, dar uma descansada aqui, tipo assim, a gente vai sair mais tarde pra comer, alguma coisa, viu? E amanhã, amanhã eu vou lutar velho, amanhã eu tenho que tá lá no ginásio às 8h. Não, né. Não, né. Não, né, vem aqui, sigo tudo bem. Eu acho que precisava chá 32 horas por gentileza desse mundo… Vim zwei, tem um jeito que eu estivesse no encontro tiraher pra cá. Olá meu amigo! Eu uso de um pedagogo No, em português é boi, certo? Boi, sim! Como é isso? hear your missa? say that again você say it again oh, maybe you know this one uuuuuh que coño que coño that's spanish do you think spanish i know a lot of spanish I took 2 years you good at it? kinda? I don't know let's see if you know this one que coño passa por ti? Nada! Que c*** passa contigo? Que merda passa contigo? Que merda passa contigo? I'm gonna vlog What's up, bro? We Vegas Vegas, here we are It smells like pot Cê vai toma Vai toma Vai toma Vai Vai toma Do you know this guy? He has like a million followers And he's from Brazil Do you know vloggers? Do you know vloggers? What? Vloggers People that have their channels on YouTube YouTube? Yeah YouTube Oh Yeah You know like famous people? Yeah, yeah, yeah He's famous Mm-hmm Oh In Brazil Okay Oh my God Yeah Look at Say hi Brazil Say hi Brazil I've never seen you Oh The ground is gonna love you Fala galera gente Já chegou aqui na normalidade A gente já tá aqui em Boston já O campeonato 30C galera Foi isso aí O último dia a gente só Comiu no restaurante Deixou o tempo morrer Pra gente pegar o avião As meia-noite Chegamos aqui Agora É fazer o que a gente já vem fazendo Estudando Trabalhando Treinando Quero agradecer aqui Todos os meus amigos Todo mundo que mandou mensagem Parabéns Boa sorte Boa sorte Vai com Deus Muito obrigado O João Coca e o Pablo Eduardo Qualquer vídeo que eu coloco Esse é o primeiro a ir lá Vem Muito obrigado a vocês aí Muito obrigado mesmo Tá dando uma força enorme E é isso aí mano Valeu Tamo junto E falou Esqueci de gravar a melhor parte aqui Pra todo mundo Que não é cedo do canal Aqui embaixo Escreve, compartilha Comenta Tamo junto Valeu Agora vamos Fui Tô bom